Olá, meus amores! Aqui é a tia Marina Alva. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar números e rimas em forma de poema. Como vocês já viram antes, a tia já explicou para vocês o que são poema e rimas. Então, a gente vai fazer uma revisão, fazendo a leitura desse poema Os Amigos. É o título do poema. Mas, antes de começar, eu quero que você abra sua portilha para você acompanhar junto comigo. Abra o seu livro, o ângulo, na página 202, para a gente continuar a nossa aula, certo? Então, vamos lá. De olho no texto. O poema Os Amigos. Por que você acha que o nome desse poema é Os Amigos? Pense aí, depois vocês me respondam, certo? Vamos lá. Eu vou ler e vocês acompanham comigo. O zero não era sincero. O um só fazia pum. Os dois deixavam para depois. Os três falavam inglês. O quatro não era pato. O cinco usava cinto. O seis parecia português. O sete jogava basquete. O oito vivia afoito. O nove não conseguia rimar. Mas, todos juntos sabiam somar, diminuir, multiplicar e dividir. Inventaram muito problema. E equação e quase sempre sem nenhuma solução. Olha que interessante. Então, esses números aqui, eles falam de quê? Somar, diminuir, multiplicar e dividir. São as quatro operações, certo? Então, nesse poema, a tia vai só explicar para vocês do que se trata. Esse poema, ele é dividido em dois versos, ou em duas estrofes e versos. Vamos descobrir. Lembra que a tia, que eu falei para vocês, como é que divide a estrofa? Eu vou mostrar no livro de vocês, como é que é. Está bem mais fácil. Observe aqui o livro. Eu tenho aqui o título e eu comecei. Está vendo esse espaço? Esse espaço aqui divide a primeira estrofa. E essa aqui é a segunda estrofa. Então, esse poema, ele é dividido em quantas? Duas estrofes. Isso mesmo. Agora, livra para a tia o que é um verso. Quem é que ainda lembra o que é um verso? Vamos lá. Livra que a tia Marina ensina para vocês, como descobrir quantos versos tem fazido os números. Vamos lá? Eu coloquei aqui, número um, número dois, número três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nessa primeira estrofa, nós temos quantos versos? Dez. Porque os versos são essas linhas aqui, escrita. Cada linha dessa forma um verso. Então, vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós temos no primeiro verso, na primeira estrofa, dez versos. Na segunda, vamos lá para a segunda. Na segunda, temos quanto? Vou enumerar aqui de novo. Vou continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aqui ficou um pouco de espaço, mas dá para escrever o 17. No livro de vocês, vai ter espaço suficiente. Então, você vai enumerar os versos e vamos descobrir. Então, nesse poema aqui, ele tem quantos versos? 17. Quantos estrofos? Duas. Duas estrofas, certo? Agora, o mais interessante. Vamos descobrir as palavras que rimam. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, usa sua caixa de nariz de couro, seu estojo e vai deixar lá. No livro de vocês, eu já fiz o modelo. Eu quero que vocês observem, porque eu vou fazer no cartaz, as palavras que rimam. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma cor e vai marcar um par de rimas que combina, certo? Como tido, eu vou fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Eu vou usar o vermelho para dar um exemplo no par aqui. Mas, lembrando que no seu livro, você vai usar cores diferentes, certo? O zero não era o quê? Sincero. O zero rima com o quê? Com sincero. Então, eu usei o vermelho, eu vou sublinhar aqui o zero. E o sincero. Rimou, não é isso? O que são rimas? São os sons que são parecidos. O mesmo som do final de cada palavra. Zero, sincero. São os mesmos sons. Então, vamos lá. Agora, eu vou marcar mais um exemplo. O um rima com o quê? Com? Plum. Um rimou com? Eu usei uma cor para um par de rimas. Da mesma forma, você vai usar para todos. Eu vou mostrar no livro, porque eu não tenho todas as cores de pincéis para marcar no cartaz. Mas, eu já marquei aqui no livro, no livro de vocês, as cores, certo? Então, observe aí. Você vai marcar esse modelo na atividade de vocês, certo? Quando você marcar as palavras que combinam, o nosso desafio é responder a atividade da página 203. Você vai responder aqui. Ah, mas antes desse desafio, nós vamos para lá. De fazer essa atividade do livro, tem o desafio. Lembra dos amigos? Você é o desafio. Além de responder a atividade com as palavras que rimam a L. Você vai fazer um vídeo e vai enviar para a tia falando o significado. O que você acha que escolheram? Por que escolheram esse título? Os amigos. No seu entendimento. Por que eles escolheram esse título? Para esse poema. Então, você vai fazer um vídeo e vai falar para a tia Marinalda o que significa, certo? E vai enviar na agenda Edu ou na agenda Edu, certo? Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Beijo para vocês. Até a próxima aula, certo? Não esqueça de responder a atividade da página 203. Chega!